Porque, olha, ontem foi dia de show das irmãs Maiara e Maraíza na pecuária aqui da capital. Eles anunciaram uma surpresa para fazer uma participação especial no show, que era a dona Ruth, mãe de Marília Mendonça. Eu vou agora direto à pecuária de novo. A Jaque vai nos contar, né, nesse momento está tirando foto com os fãs. Olha, encher a tela aí. Cara, isso aqui é gostoso demais. Pode encher a tela com a Jaque lá, porque isso aqui é o nosso combustível. A Record TV tem esse diferencial, desse carinho do público com todos os nossos repórteres. E é importante a gente mostrar que não tem um repórter aqui da casa que não é assediado dessa forma. Todos são, isso é muito bom. Essa proximidade com os nossos telespectadores, a gente agradece demais em nome de toda a equipe, de todo o grupo da Record TV Goiás. Ô, Jaque, como é que foi esse encontro das meninas, Jaque? Conta pra gente aí como é que foi o encontro. Tira, minha filha, mais uma foto. Isso. Tira a foto com essas delícias aí. Olha só, isso aqui é gostoso, gente. Isso aqui é gostoso demais, esse carinho dos nossos fãs. Ô, Jaque, é, olha aí. Não para um minuto, minha filha. É o tempo todo. É o tempo todo. É o Jota. O Jota atira. O Jota é cheiroso, né? O Jota, todo mundo quer atirar com o Jota cheiroso. E a Jaque ali é o tempo todo as pessoas querendo tirar foto, querendo se aproximar dela. E, claro, ela atende todo mundo com todo carinho, com todo respeito. E é assim que nós somos, né? Jaque, minha filha, fala, minha filha. Fala aí que eu não consigo enrolar mais, não. É, Fred. Aqui na Record é muito bom, né? O povo gosta da gente mesmo. Vou falar para você uma coisa, Fred. Hoje tem muita criança aqui, porque hoje está tendo o show do Lucas Neto, que é aquele youtuber famoso, né? Então tem muita criança aqui. Mas está uma festa, viu? Inclusive, ontem. Ontem foi o show do Maiara Maraíza. Isso aqui lotou, menino. Super abundou de gente. Foi gente demais da conta. E no show do Maiara Maraíza, teve uma participação para lá de especial, que foi a dona Ruth, a mãe da Marília Mendonça, a avó do lindo Léo Dias Mendonça, né? Pois bem, ela fez essa surpresa para os fãs, porque o sonho da Marília Mendonça era cantar na pecuária. E ela vinha aqui, né? Ela vinha, ela chegava cedo, esperava dar cinco horas da manhã para o ônibus começar a passar, para ela poder ir embora. Gostava muito de uma pinga na taboca. Eu vi o dia que ela cantou isso no palco, feliz, né? Estaseada por estar aqui. E vai ser para sempre. A gente sempre vai lembrar da Marília Mendonça e na pecuária não vai ser diferente. Então, dona Ruth subiu no palco, junto com o Maiara Maraíza, e ela cantou a música Esqueça-me, se for capaz, né? Que faz parte daquele projeto das patroas, né? Juntamente com as gêmeas. Vamos conferir como foi? Só um pedacinho? Solta para a gente ver. A gente vai ver. Já veio onde eu disse esperar o meu povo Na televisão Sabe que eu sou viciado Para me verão adotar O modão que vai O terceiro amor Hoje já nem acabou Eu já tô lembrando da gente Fazendo amor Ser um anamó Mas ele não tá tocando Se fosse ligação Nós vamos lhe dar Se eu não quero Eu já tô lembrando Não é só pra poder beber Se eu não rodar Mas eu tenho coração Bom, tá aí, vocês acompanhando então O show das irmãs, o show das gêmeas aí Mostrando todo esse carinho por Dona Ruth Elas que eram muito próximas aí de Marília Mendonça Showsaço, ainda mais com essa presença muito especial Da Dona Ruth